E aí galerinha do youtube aqui é o tio Jackson com mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje vamos tá abrindo alguns baús aí tá bom Mais um baú A gente acabou de fazer Ali o baú do clã Bem rápido Se eu não me engano aqui ó Vou tá mostrando pra vocês aqui Esse é o pessoal que tá na frente tá O pessoal que tá lá em cima lá Tá bom Eu tô aqui em 15º Mas aqui ajudando o clã Fiquei ali em 3º já tá bom já né Tá bom e teve um pessoalzinho aí que ajudou Tá Agradecendo aí A cada um que fez a sua parte Tá bom Lembrando que ainda tem vaga e tem 3 vagas Pra completar o nosso clã Vamos lá Vou pedir uma carta aqui Isso aqui o mago mesmo Vamos tá agora abrindo aqui o Tá abrindo aqui O baú Vamos lá Ouro Beleza Morcego Desbloqueou o morcego Muito bom Não tinha aquela carta Bárbaro de Elite Bola de Fogo Gigante 9 cartas Mega Servos Mega Servos Beleza Agora Vamos lá Golem Beleza A gente já não sabe que vamos ganhar um Uma lendária Porque ali não tá brilhando Mas vamos ver qual é a última carta Gigante real Tá bom Vocês podem ver aí Bem interessante Tá bom Pra não ficar só nas minhas palavras aí Vamos tá jogando uma aqui Tá bom Desafio da morte súbita A participação é grátis Vamos jogar uma aí Tá bom Vamos lá Desafio da morte súbita aqui Funciona como Funciona Se você Passar Ganhar um Já era Então vamos lá O negócio é ganhar Tá Então vamos tentar fazer o máximo Pra gente ganhar Vamos lá Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Vamos defender agora Ganhar 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 uma ali Pelo lado Pelo lado Esquerdo Vamos ver se a gente ganha mais uma Aí Vamos lá Pelo lado 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 Nossa. Não precisa ver se eu estou perdendo. Acho que tenho mais uma. Vou pegar só mais uma aí. Porque vai ficar muito grande. Vou pegar mais uma aqui. Morte subta. Não sei se vocês entenderam. Quem destruir a primeira torre ganha. Então. Tem bastante. Preste atenção com as cartas que tu vai colocar. Vamos lá. Eu veni. Amém. Sim. Vou jogar mais um aí pra ver se a gente consegue pegar esse dinheiro aqui, tô ganhando, né, vamos lá, vamos ver, aqui atrás, aqui atrás, nossa, e aí e aí e a cantinina e aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.